Se vocês puderem deixar seus microfones desligados para não ter problema. Então, boa noite a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesse nosso encontro, que pretendemos celebrar, fazer um encontro de vários que teremos, de alguns que já tivemos, para celebrar esse momento significativo dos 40 anos do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Exatamente 40, porque esse encontro fundacional foi encerrado no dia 23 de janeiro, então, como se fossem há poucos dias, há 40 anos atrás, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, se encontraram em torno de 60 pessoas, de 10 estados, de 4 regiões do Brasil, e de 35 organizações, de diferentes organizações, se encontraram no primeiro encontro nacional de direitos humanos, assim ele foi chamado. E, a partir daí, então, se considera o processo de organização, de construção do Movimento Nacional de Direitos Humanos. É muito importante que a gente registre, também esse encontro tem como importante registro, o reconhecimento e o agradecimento aos amigos, colegas e militantes, e às militantes lá do CDDH de Petrópolis, que à época sediaram, desde lá até hoje, seguem parte e atuando conosco no Movimento Nacional de Direitos Humanos, mas também é muito importante registrar, e a gente também está fazendo esse encontro hoje, para homenagear uma das pessoas que junto, que estava lá na época, inclusive atuava naquele espaço, que nos deixou no ano passado, o nosso querido Dermi Azevedo, que também foi uma figura importante para organizar aquele encontro. Então, também queremos hoje fazer aqui uma homenagem a esse grande militante, enfim, que idealizou e que seguramente foi uma figura fundamental por muitos anos para ajudar na construção do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Reunimos hoje aqui algumas dessas organizações, algumas pessoas que estavam lá, então algumas pessoas são mais recentes e representam a organização que esteve lá, no ato fundacional, mas vamos ter aqui, acho que umas três pessoas ou quatro que estavam presentes, portanto foram testemunhas físicas daquele acontecimento. Então, também isso é importante, porque assim, construindo a memória e também um testemunho, vamos fazendo a dinâmica da luta por direitos humanos nesse país e na complexidade que temos nesse país. Então, agradecer a todos e todas por estarem conosco e por compartilharem esse momento. Quem está acompanhando a transmissão, fique à vontade para fazer comentários, para passar para outras pessoas. Eu quero convidar agora a Josiane Gamba, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Conselheira do MNDH, para fazer a leitura da Carta de Olinda, que é a nossa Carta de Princípios, que foi aprovada lá no quarto encontro do MNDH. Jô. Boa noite a todos, todas, a todes. Vamos lá à leitura da carta. Carta de Olinda, Carta de Princípios do MNDH. A caminhada pelos direitos humanos é a própria luta do nosso povo oprimido, através de um processo histórico que se inicia durante a colonização e que continua hoje na busca de uma sociedade justa, livre, igualitária, culturalmente diferenciada e sem classes. Nesse sentido, o Movimento Nacional de Direitos Humanos afirma que os direitos humanos são fundamentalmente os direitos das maiorias exploradas e das minorias espoliadas cultural, social e economicamente, a partir da visão mesmo destas categorias. Para cumprir seus compromissos, o nosso movimento baseia-se nos seguintes princípios. Primeiro, estimular a organização do povo para que se conscientize de sua situação de opressão, descubra formas para conquistar e fazer valer seus direitos e para se defender das violências e arbitrariedades, promovendo em todos os níveis uma educação social e política para os direitos humanos. Este esforço deve possibilitar que o homem e a mulher torne-se cada vez mais sujeito da transformação nas atuais estruturas. Lutar com firmeza para garantir plena vigência dos direitos humanos em qualquer circunstância, defendendo a punição dos responsáveis pelas violações desses direitos e a justa reparação para as vítimas. Terceiro, incentivar e garantir a autonomia dos movimentos populares, ultrapassando os interesses institucionais, partidários e religiosos, considerando a pluralidade de opinião e reafirmando a opção fundamental, que é nosso compromisso com os oprimidos e oprimidas. Ter claro o seu papel, suas limitações e potencialidades, sua identidade, repudiando qualquer forma de instrumentalização e se caracterizando como uma entidade não governamental. Quinto, combater todas as formas de discriminação por confissão religiosa, diversidade étnico-cultural, opinião pública, sexo, gênero, cor, idade, deficiência física ou mental, condições econômicas e ideológicas. Unidos e unitas, lutaremos pela realização desses compromissos, caminhando assim para a construção de uma nova sociedade e de novos homens e mulheres no Brasil e na América Latina e no mundo. Olinda, 26 de janeiro de 1986. Aprovada no 5º Encontro Nacional do MNDH. Muito bem, olha que coincidência, 26 de janeiro. Então, exatamente, estamos aí também celebrando o aniversário da nossa Carta Fundacional, neste dia de hoje. Obrigado, Jô, pela leitura. Convido agora a nossa coordenadora geral, atual, que nos representa a todos neste momento histórico, Mônica Alckmin, para fazer a sua saudação. Querida, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Paulo, grande companheiro desse coletivo da coordenação que estamos juntos aí nessa luta diária. Primeiro, quero agradecer muito a todos e todas que estão nos acompanhando e que nos felicitaram durante todo esse período, desde quando começamos a divulgar os 40 anos, o tempo inteiro divulgando esse momento e nos parabenizando, parabenizando pela contínua força que o MNDH tem. A Carta de Olinda, lida agora pela Jô, é atual e uma referência. Sem dúvida nenhuma, como a Jô falou, na data da sua deliberação, ela poderia ter sido deliberada hoje. Ela poderia estar sendo deliberada hoje, até o atual que ela é. Eu me encontrei com o MNDH não há 40 anos, eu me encontrei relativamente há pouco tempo, me encontrei há 15 anos. Eu começo através do MNDH-RJ, MNDH-Rio de Janeiro, e trabalhando e desenvolvendo a luta através do território, que é o que caracteriza o movimento, o que caracteriza o MNDH. O MNDH se constrói, ele se fortalece no território e na luta diária. E nesse momento que nós estamos vivendo, onde as violências são contínuas, violências aos corpos, às ideias, às posturas, às lutas, que os ataques diários à democracia, aos seus defensores, defensores e atores defensores do Estado Democrático e dos Direitos, o MNDH é fundamental. O MNDH, a estrutura do MNDH, a luta no território, a representação que o MNDH tem de levar essa discussão do território, de levar essa discussão, essa luta que se dá no chão de terra batida, nas praças, nas ruas. É essa discussão, é isso que é o MNDH. São essas discussões que a gente faz lá no território, nos municípios, nos estados, que fortalecem e que constroem o MNDH. Esse ano de 2002 é fundamental. Durante esses 40 anos, o MNDH tem uma importância e cada vez que a gente vai escrever um relatório ou que a gente vai, de alguma forma, representar o MNDH, a gente sabe a força que esses 40 anos nos dão. Agora, essa força de 40 anos será fundamental nesse ano de 2020. Será fundamental porque vai ser um ano marco da luta, vai ser um ano marco dos movimentos de defesa do direito humano. É preciso que estejamos juntas e juntos para lutar pelo que virá, para lutar contra o que aí está. Então, agradeço esse momento e conto com o amanhã, porque esse momento é um momento de felicitar, de nos recordar essa história para nós. Agradeço muito a presença de todos aqueles que ajudaram a construir essa história. Como o Paulo falou no começo, o Centro de Direito Humano de Petrópolis, daqui do Rio de Janeiro, sempre próximo, sempre em alguns momentos mais próximos, outros nem tanto, mas sempre uma referência na luta por direitos humanos. Então, para o MNDH, é fundamental esse momento, mas é fundamental o amanhã. O amanhã é fundamental. A força que hoje é o momento do debate para continuarmos na nossa luta a partir de amanhã nos territórios e com todas as nossas companheiras e companheiras. Obrigada. Obrigado, Mônica. É isso mesmo, o movimento se faz dessa bela e maravilhosa trajetória de muitas, muitas pessoas no Brasil inteiro. Convido agora para a sua saudação à querida Raimunda Bezerra, que fala da floresta, do Acre, do Centro de Direito Humano de Educação Popular, o CEDEP, lá de Rio Branco, no Acre, que estava lá no ato fundacional. Então, querida Raimunda, sua saudação. Liga o microfone. Bom, boa noite e boa tarde para ouvir que a Jais Cilene Brasil está aqui. Então, boa tarde para a Jais Cilene, para nós a Jais Cilene. Mas, enfim, eu não estava em Petrópolis, já contei essa história algumas vezes, eu não estava em Petrópolis, quem estava era o centro, representando o centro, era uma companheira que trabalhava no centro de defesa na época, e eu não estava em Petrópolis e uma outra companheira que era professora da universidade e era voluntária, Yolanda e Edith, foram as duas representantes. Agora, no período preparatório do encontro, alguns encontros, acho que foi em São Paulo, acho que foi, pelo menos um eu lembro que teve em São Paulo, que foi uma pessoa chamada Terezinha Massu, que também era pessoa que ajudou a fundar o centro daqui, e que também ajudou muito na redação dos textos iniciais, que eram documentos de criação, criatórios, de criação do centro, não sei nem como chamar, mas, enfim. Então, acho que eu lembro que teve um encontro em São Paulo que a Terezinha foi fazer essas conversas também. Eu entrei um pouco mais tarde, eu só vim participar do movimento, de ir nos encontros e tal, fora do Acre, quando eu me aposentei, quando teve o encontro de Nova Iguaçu, foi o primeiro encontro nacional que eu fiz, porque eu era professora, professora não tem liberdade de ficar fora tanto tempo do trabalho. Eu acompanhava as situações do movimento muito aqui, porque era bem forte. Aqui na região amazônica, eu acho que, não sei se a Elisete lembra de algumas coisas, alguns grandes encontros que havia na Amazônia, que também fortalecia bastante o movimento, porque também nós brigávamos muito por espaços, o movimento. E, então, é assim, Acre, Amazonas, Rondônia e Pará. Amazonas não estava presente nem em Rondônia, mas estava o Pará e estava o Acre. Então, nós tínhamos dois grupos da Amazônia que estivemos em Petrópolis. E eu estava lembrando, eu peguei aqui, não sei se vai me ver assim, peguei lá procurando as minhas coisas ontem, algumas lembranças, na Amacédia, e encontrei aquele documento escrito pelo Dermi. O Dermi fez um... Não sei se vocês lembram, não sei se alguém, se o Paulo conhece, um documento grande que o Dermi escreveu, eu digo, eu já me atualizarei aqui nos escritos dele, que infelizmente foi. Mas, enfim, então, a criação do movimento para a gente aqui do Acre, e acredito que na Amazônia toda, foi uma espécie de abertura de porta para a gente desse mundo, dessa luta de conhecer o que é direitos humanos, de discutir, de entrar no movimento, num movimento de defesa de direitos humanos. Isso foi muito bom, porque o centro é de 79, o NBH de 82. Então, a gente era novo no campo aqui, e estava... E eu acredito que a gente sabia muito pouco, a gente reconhecia muito pouco do que é que estava fazendo, do que é que estava construindo, e que só muito mais tarde você foi ver que aquilo que a gente fazia era luta pelos direitos humanos, que era muito aqui, a luta pela terra, a luta pelos... Enfim, pela qualidade de vida na cidade, tinha lutas muito fortes porque o centro acompanhou muito e ajudou muito a criar os movimentos comunitários, que a gente chama aqui, que é o movimento de moradores da cidade. Enfim, e aí, com o tempo, a gente foi conhecendo, foi entendendo que aqui que a gente estava... E... Boa tarde, Ana. E aí, a gente começou, então, a expandir o nosso discurso e a nossa luta na Constituinte, acho que foi uma coisa muito importante, o Movimento Nacional dos Direitos Humanos levou à busca de participação popular na Constituinte, foi muito... Claro, não fomos só nós, não dá para dizer que fomos só nós, mas teve um papel muito importante, pelo menos aqui no Acre, a gente puxava a luta de fazer os abaixo-assinados, então, a questão do direito à cidade, essas coisas, a gente... Era nós, o Movimento de Direitos Humanos, que fazíamos, não é? Então, mas a gente começou a compreender melhor e a profundidade de estudar com a cartilinha azul da SESI, não é? Aquela cartilinha azul da SESI foi também nessa implantação, nessa divulgação e nessa disseminação do ideal dos direitos humanos, a cartilinha azul da SESI teve muito efeito, era a declaração dos direitos humanos interpretada do ponto de vista religioso, mas era muito legal, era muito bom de trabalhar. E a gente tem até saudade da cartilinha da SESI, mas assim, e a gente foi compreendendo, então, porque se falava de justiça, se falava que as pessoas... Ok. Aí a gente falava muito mais de justiça, assim, queremos justiça, queremos justiça para isso, para aquilo, não é? E, enfim, assim fomos disseminando essa ideia, ninguém conhecia sequer foi o SEDEP que defendeu, que defensoria pública é pública, é para defender o povo, que o Ministério Público existe, que o Ministério Público tem compromisso com a justiça, com a sociedade, com os direitos. Deveria ser aquele que resgada, enfim, que protege os direitos, ajuda a proteger os direitos humanos. Então, isso foi um papel que a gente cumpriu, e, enfim, eu sei que a gente está homenageando o companheiro Derni nesse encontro, já encerro o palco, lembrando, botando aqui nessa sala também, Oscar Gatica e o Lula. Oscar Gatica, todos conhecem, e o Lula também lá de Vitória, que tiveram, que nos deixaram, e o Maurício, que morreu vítima dessa coisa nojenta que está aí. A morte do Maurício, para mim, tinha que ser punida com, sabe, com prisão desse presidente nojento. eu vejo vão depor o Juan Johnson, sei lá, depois do Reino Unido. Aqui tinha que, esse cara tinha que estar na cabeça. Maurício morreu por causa dele. Boa tarde, amigos, infelizmente, a gente tem que falar disso. Obrigado, Rai, importante essa memória, essa lembrança. Convido agora o Agostino Fai, que estava lá, Petrópolis, representando o Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Depois, também, Agostino, foi por várias vezes secretário nacional do movimento. Então, Agostino, contigo aí. Fone? Estou me vindo. Olha, a minha... Eu não iria para aquele encontro de Petrópolis. não tinha dinheiro. Aí, nós vendemos a estrelinha do PT no Rio Grande do Sul, fizemos uma vaquinha e eu consegui ir, mas muito também em razão de uma outra causa. Nós tínhamos acabado de transpor a família do Cláudio Benes, que era um cientista uruguaio perseguido pela ditadura. e eu levei ele para o Rio de Janeiro, onde ele tinha o alto comissariado das Nações Unidas deu o status de refugiado para ele. E ele insistiu muito, muito, muito para que eu fosse para visitá-lo. Eu não entendi muito por quê. Eu viajei para o Rio de Janeiro para o encontro de Petrópolis, me hospedei na véspera na casa dele. Ele me entregou um pacotinho de comprimidos de veneno e disse para mim assim, agora eu vou entregar para você. Porque se a polícia não tivesse pego, enquanto você nos ajudava a sair do Uruguai e conseguir o status de refugiado, se a polícia tivesse me pego, eu teria engolido esses venenos para morrer. foi essa a trajetória que me levou, foi uma das causas que me levou ao encontro, o primeiro encontro de Petrópolis. Foi inesquecível, é inesquecível. Era um cientista, a mulher dele era médica, perseguido lá no Uruguai, e ele teria sido morto e com a nossa ajuda a polícia não o encontrou e a gente tem essa marca na história dele. Bom, isso é um episódio que me ajudou a levar ao primeiro encontro em Petrópolis. Lá em Petrópolis, eu quero lembrar, passa um filme nesse momento na minha cabeça, pelo amor de Deus, eu só tenho que agradecer, agradecer muito, 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 muito. A minha vida foi feita por essa trajetória de participação no Movimento Nacional de Direitos Humanos. Foi lindo. Esse encontro foi muito motivado pelo Leonardo Boff e Dom Paulo Ibaristo Arns. O Dermia Azevedo veio representando o Dom Paulo, que insistiu demais que a gente tinha que ter uma organização forte da sociedade civil, para lutar, porque toda a tecnologia de tortura estava se transferindo para os presídios e aplicação para os presos comuns. E Dom Paulo tinha muito isso. Ele mandou dizer lá que, eu me lembro muito bem disso, tratem de ser, se for para ser a única entidade de lutar pela defesa contra os métodos de aplicação da tortura, que eu faça. o Dermia transmitiu isso para nós. E, realmente, a gente teve essa marca, por isso que o Movimento Nacional levou depois a pecha de ser defensor de bandidos, essa coisa toda. Mas foi muito, muito importante a participação do Leonardo e de Dom Paulo. Dermia Azevedo foi o que escreveu a carta de Olinda. Ele que era o nosso redator. Brilhante, era jornalista da Folha de São Paulo e escrevia como ninguém. Você falava, abria a boca, dava o pensamento e largava a tinta no papel. Uma facilidade impressionante. Eu, talvez, fui durante participações de eventos do movimento, eu fui, talvez, a pessoa, ou, pelo menos, uma das pessoas mais próximas do Dermia. Eu fui presidente da Agência Ecomênica de Serviço fundada por ele e por outros companheiros lá em São Paulo. Eu me hospedei muitas e muitas vezes na casa dele, em São Paulo. Participei da vida particular dele, as pizzas no Bexigas nos levaram a discussões infinitas. E, como a Rai disse, a participação da SESI foi fundamental. Se não tivesse sido o apoio da SESI, talvez o movimento não teria conseguido uma outra entidade que tivesse dado tanto apoio ao movimento para seguir. Eles financiaram durante uns 15 anos o movimento. nós tivemos muitas dificuldades e muitas vezes com a SESI, mas eles eram de uma compreensão aeliana. Me lembro aí os outros nomes da SESI que sempre participaram. Eu fui uma pessoa privilegiada, consegui conhecer o Brasil inteiro e tanta gente boa desse Brasil todo, porque na época da Constituinte e Rai. Eu que recolhi todas as sugestões dos Estados, levamos nas mãos do Genuíno, deputado Genuíno, que era o nosso grande portavoz lá na Constituinte. e a gente fez pilhas e pilhas de papéis com sugestões. Nós temos o dedo no artigo primeiro, segundo, terceiro e quarto, especialmente no quinto artigo da Constituição. Gente, eu poderia falar, mas só quero agradecer, agradecer muito, muito, muito a todos que eu conheci, do Carmo, você, a gente lá em Betim, lá no Acre, em Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, eu conheci esse Brasil inteirinho, quanta comida boa, quanta gente boa que eu conheci. Só lembrança, só agradecimento e muita emoção. Beijos, abraços, queridos e queridas. Obrigado, querido Agostino, muito bom essa sua presença, já que tu referiste a Maria do Carmo, então passo agora para ela, Maria do Carmo, lá de Betim, representando várias organizações de Minas Gerais que estavam no encontro fundacional, mas enfim, chamamos aqui a Maria do Carmo, que teve uma atuação também além do CDH, mas teve atuação parlamentar, também no Executivo, enfim, uma pessoa que teve uma vida e continua ainda com uma vida superativa de militância social e política. Então, Maria do Carmo, contigo aí para a saudação. Bem-vindo. Boa noite. Estar aqui também de Betim o Camilo de Mendes, que é o atual presidente do CDDH de Betim, que eu continuo fazendo parte. O Agostinho me fez ficar emocionada. A Raimunda também, enquanto a Raimunda falava, eu lembrei de Chico Mendes, eu lembrei de outras lutas, lembrei recentemente da família assassinada no Pará por causa da questão do meio ambiente. e aí eu quero dizer que eu nem lembrava que eu tinha participado desse encontro nacional, quando o Camilo Luiz Renan me mandou o convite e eu falei, gente, eu participei mesmo. O Centro de Direitos Humanos de Betim é um ano e pouquinho mais velho do que o MNDH. Nós já tínhamos o CDDH aqui e com certeza a minha ida lá tem a ver com os franciscanos, porque aqui os franciscanos, junto com o pastor da Igreja Metodista, que foi criado o Direitos Humanos depois de várias lutas. O Direitos Humanos aqui em Betim foi criado 19 de outubro de 1980. Então, nós vamos fazer 42 anos esse ano. E ele está ativo, muito ativo atualmente. em outros períodos também teve alguma parada, mas sempre atuou. E eu fui participar do Direitos Humanos, foi criado o Direitos Humanos aqui em 1980. Nós tínhamos muito problema com a polícia. Betim estava começando a trazer a Fiat, aí começou a formar as moradias, as ocupações e nós éramos jovens na época, a gente ia com os freios para as ocupações, não deixar a polícia bater. A gente tinha muito problema dos jovens que tinham algum questionamento, chegou a ter que meter uma jovem que teve que fugir por causa da ditadura, ficou um tempo fora. Então, e a gente não tinha advogado, que deu nosso companheiro aqui, Marcelo. A coisa mais rara no início da Fundação de Direitos Humanos, uma das coisas que nos fez criar o Direito Humanos era para ver se a gente conseguia alguém que ajudasse a defender as causas e as opressões que estavam acontecendo na cidade. Então, o apoio dos franciscanos muito grande, por isso eu fui para Petrópolis, Leonardo Boffia, da área dos franciscanos, e também do pastor da Igreja Metodista, que foi na Igreja Metodista que foi a primeira plenária de realização, do Direito Humanos. Mas antes dessa plenária, a gente foi muito na luta da moradia, não tinha ainda a Constituição, depois que veio o direito de moradia, em 88. A gente foi para a luta que começou a criar as vilas, as favelas, e aí a gente ia para lá para não deixar a polícia bater, a polícia espancar, ver gente do Brasil inteiro para Betinho com a instalação da Fiat, e essas questões sociais foram se agravando. Outra questão, a luta do transporte, do transporte público foi muito presente, a luta para formar associações de base na década de 70, na década de 80, nós estamos falando dessa década, que ainda persistia a ditadura, que era já finalizando em 84 para as diretas já, e o Direitos Humanos aqui da cidade foi muito ativo a nível de território e participou de muitas lutas, e sempre com o apoio dos franciscanos, tanto que a sede, a primeira sede do Centro de Defesa dos Direitos Humanos se instalou na igreja da Paróquia São Francisco, onde os franciscanos que eram os padres. Terminando, então eu quero dizer a vocês que primeiro eu lembrei quando a nossa presidente falou sobre a Mônica, sobre a Carta de Olinda. Olha, a Carta de Olinda é para hoje, é para agora. Nós estamos comemorando 40 anos, lembranças, alegrias, tristezas, mas nós estamos daqui para frente, como disse a Mônica, o amanhã, o hoje, o agora, exige de todos nós restabelecer direitos, restabelecer a democracia, restabelecer para que todos tenham o direito de pelo menos alimentar nesse Brasil. Então, esse momento de celebrar 40 anos é muito importante, principalmente que quando a gente celebra, a gente busca energia para continuar a luta. E é com esse objetivo que eu estou participando aqui junto com o Camilo e é assim que nós queremos fazer aqui e somar com vocês a nível nacional. Um abraço. Obrigado, querida Maria do Carmo, muito bom, importante a presença de Betim, mas também de Minas Gerais. Convido agora o João Sanna, que estava como organização representada na Fundação Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, agora ela trocou de nome, ele vai explicar isso, mas, enfim, momento importante também da presença do povo capixaba nesse momento da Fundação, havia várias organizações presentes e uma delas era a Comissão de Justiça e Paz. Bem-vindo, João. Boa noite, companheiros e companheiras do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Em nome da Comissão de Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitória, que é a comissão sucessora da CJP que foi extinta em 2018, nós queremos saudar todos os militantes e as militantes do Movimento Nacional de Direitos Humanos por esses 40 anos de organização, de lutas na defesa e na promoção dos direitos humanos em nosso país. Eu quero, assim, dizer que a Comissão de Justiça e Paz na Arquidiocese de Vitória, ela foi criada em 1978 e aqui eu quero homenagear a todas as pessoas também que estiveram nessa criação, porque foram defensores e promotores de direitos humanos, no verdadeiro sentido da palavra, citando duas já falecidas, Dom Luiz Váceo Bispo e Dom Luiz Fernandes, também já falecido. Esses dois bispos foram fundamentais e estiveram lá na criação dessa comissão. e quero citar também o doutor João Batista Erkenhoff, que tem mais de 80 anos, está vivo e sempre que pode ainda dar as suas contribuições, sempre se mantendo fiel à luta pelos direitos humanos. Junto com ele, mulheres fizeram parte em tão longo da sua história e se empenharam sobremaneira na luta pela dignidade humana. Inclusive, em documento datado de 1978, pode-se vislumbrar que a preocupação em apoiar a luta das comunidades da periferia, contribuindo na análise dos problemas e na busca de soluções e exando a garantia dos direitos das pessoas que residiam nessas comunidades. Portanto, era a comissão que tinha como requisito básico estar inserida na pastoral popular, daí a gente visualiza a importância da igreja nessa luta, procurando sempre ser um instrumento de apoio às lutas do povo. E, ao me preparar um pouco para estar aqui nesse momento tão solene, eu fui dar uma olhada lá nos anais da CJP e pude verificar lá quais eram os temas que a CJP lá no seu início tratou. Então, ela tratou, por exemplo, de questões de ocupação do solo, então, apoiou muito a luta pela moradia, questões de saneamento básico, o enfrentamento à violência e à repressão policial às organizações populares, luta que continua mais do que nunca atual, porque nós vemos aí a criminalização dos movimentos continuar acontecendo. Com essas intervenções concretas, a sociedade que todos tinham direito à vida e a morar em seu pedaço de chão, significava que todos tinham direito sagrado à vida. Em síntese, a Comissão de Justiça e Paz atuava no enfrentamento dos problemas urbanos, dos problemas fundiários, do meio rural, dos direitos das pessoas em privação de liberdade, na questão dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e também na defesa dos direitos individuais. No campo da macropolítica, a CJP se notabilizou na luta pela redemocratização do país no período da ditadura, esteve na luta pró-constituinte e apoiou significativamente a organização do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, isso aqui foi muito importante, está muito bem registrado nos anais da nossa comissão. E hoje a luta continua, nós estamos aqui no Espírito Santo e aqui eu aproveito para também fazer uma homenagem a alguns companheiros que estão firmes na luta conosco aqui, então a gente quer homenagear todos os companheiros do MNDH no Espírito Santo, nas pessoas da Gal, do Chumai e da Marta Falqueto e em memória também do companheiro Lula Rocha, companheiro inesquecível nas lutas do povo capixaba. E ao saudar todos esses companheiros e todos os companheiros do MNDH nesses 40 anos de luta, queremos mais do que nunca reafirmar a urgência e a atualidade dessas nossas lutas nesses contextos que vivemos, contextos de negação de direitos, de desmonte das políticas públicas e contextos de barbárie. Mais do que nunca precisamos resistir e construir um outro mundo possível onde prevaleça a dignidade humana. Dessa forma, nós queremos dizer direitos humanos ontem, hoje e sempre. Um grande fraterno abraço a todos os companheiros e companheiras do MNDH. Abração, companheiros e companheiras. Obrigado, João. Maravilha a presença do povo capixaba, muito importante nesse nosso encontro. Convido agora o nosso querido Marcelo Freitas, lá do Belém, do Pará, também da Amazônia. teve uma atuação importantíssima, a STDH esteve lá na fundação, uma entidade anterior ao MNDH, inclusive. O Marcelo não estava na fundação, mas esteve muito tempo à frente, na direção nacional e também no Conselho Nacional do MNDH e também atuando aí na Amazônia, sobretudo no Pará. Marcelo, contigo, bem-vindo. Meu querido Paulo Carbonari, estamos escutando bem, tudo tranquilo. Paulo Carbonari, em nome de quem eu saúdo todos os colegas, militantes, amigos de jornada do Movimento Nacional de Direitos Humanos. É uma alegria, é realmente um motivo de celebração a gente poder estar contando uma história de 40 anos e se preparando para mais 40, porque esse tempo a necessidade é grande da gente estar firme na luta pelos direitos humanos em todas as suas esferas, nos civis, políticos, nos econômicos, nos sociais, nos culturais, de todas as formas. Então, a jornada do Movimento Nacional de Direitos Humanos é uma jornada ímpar na sociedade brasileira. Ela surge com um processo de democratização, de redemocratização do Brasil e ela traz para a gente essa coisa, essa novidade que foi exatamente a articulação de, no ano de 2000, quando eu estava atuando no Movimento Nacional de Direitos Humanos, nós chegamos a ter 320 entidades associadas ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, entidades essas divididas em vários regionais, acho que oito regionais. Então, esta rede de trabalho, essa fonte de articulação na luta de direitos humanos, ela foi um grande salto de qualidade na luta social e política pela redemocratização desse país. A gente deve relevar, destacar, especialmente a luta do Movimento Nacional de Direitos Humanos na formação das novas instituições de direitos humanos do Brasil. Eu me lembro que o nosso trabalho se deu junto com o Programa Nacional de Direitos Humanos, acho que em 1998, que foi uma das grandes lutas do Movimento Nacional de Direitos Humanos, também criando as Conferências Nacionais de Direitos Humanos, criando também o grande e o primeiro relatório da sociedade civil sobre o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no ano de 2000. E esse relatório é um marco também nessa articulação entre a sociedade civil e as instituições públicas no marco reculatório na construção de políticas de direitos humanos. porque nós mobilizamos quase 2 mil organizações, foram feitas audiências públicas em 17 estados no Brasil, e essa composição desse relatório, que foi apresentado, decidido na 4ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, ele criou, digamos, o que nós chamávamos, na época, com grande alegria, do espaço público não estatal, o mecanismo de controle social, o mecanismo de uma democracia participativa, que era construído a partir de ações concretas de uma rede nacional de entidades de direitos humanos. Junto com isso, também, relembrando também essa participação do Movimento Nacional de Direitos Humanos na construção de políticas públicas que até hoje são eficazes e que a sua criação, como a sua execução, representam um salto de qualidade na concepção das instituições públicas hoje do Brasil. Então, nós temos, por exemplo, dentro da polícia, do Ministério Público, das secretarias de segurança pública, quero chamar a atenção de uma grande campanha que o Movimento Nacional fez no ano de 2001 a 2002, que era a campanha nacional permanente contra a tortura. então, nesta campanha, o Movimento Nacional dava voz à sua grande bandeira que era a luta contra a tortura e a libertação e impunidade e a libertação dos presos ilegais no Brasil. Então, esta campanha também feita em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, gestada dentro do Movimento Nacional, ela se espraiou, foram feitos comitês em todos os estados do Brasil, apresentando relatórios e realizadas em parceria com órgãos coordenados pelos regionais, com entidades de direitos humanos ligadas aos regionais do Movimento Nacional de Direitos Humanos, mas em parceria com órgãos Secretarias de Segurança Pública, Departamentos de Polícias, Secretaria de Direitos Humanos dos Estados. e esta luta e esses relatórios eles trouxeram, foi o primeiro momento de se evidenciar a tortura nos presídios, a tortura na sociedade e a violência na sociedade, porque naquela época nós não tínhamos nenhum mecanismo de prevenção. O resultado desta campanha de tortura, contra a tortura, campanha nacional permanente contra a tortura, é exatamente a criação de um corpo de legislação aprovada pelo Congresso Nacional, a reformatação de delegacias de polícias, estruturas, instituições públicas de direitos humanos para nos proteger dessa tortura que ainda sagra, ainda na sociedade praticada pelos agentes públicos. Mas esse corpo de normas, esse corpo de regulamentação é um grande marco. Então, saúdo a todos os participantes da sociedade civil que fazem parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos, saúdo a todos os dirigentes e desejo vida longa ao Movimento Nacional de Direitos Humanos e a todos seus dirigentes. Muito obrigado. Obrigado, querido Marcelo, sempre potente, forte aí da Amazônia. Quero agora pedir para a Manu colocar a presença do nosso querido Domingos Mariano, que é lá de São Paulo, atuou no Centro Santo Dias por muito tempo, mas também esteve lá no encontro de Petrópolis representando o CDH de Osasco. Então, ele não pode estar aqui conosco, mas deixou aqui o registro da sua presença com uma gravação que nos enviou. Então, Manu, por favor, traz aí a presença do Mariano. Boa noite a todos e a todas as companheiras e companheiros do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Nosso movimento completa, nesse ano, 40 anos. Foram quatro décadas de luta pela democracia e pela dignidade da pessoa humana. eu tive o prazer em 1982 de estar lá em Petrópolis quando foi criado o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Estava lá Leonardo Boff, o nosso querido e saudoso Dermias Evedo, o nosso querido Pedro Wilson e centenas de outros companheiros. Nesses 40 anos, o Movimento Nacional de Direitos Humanos foi uma das principais instituições da sociedade civil que garantiu políticas públicas de valorização à dignidade da pessoa humana, de valorização, promoção e defesa dos direitos humanos. Muito do que nós conquistamos na transição democrática se deve à luta constante do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Para mim, é um orgulho ter sido um dos fundadores do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Hoje, o nosso movimento, temos novas figuras. Paulo Carbonari, Hildo Marques, vocês se somam a esses outros companheiros, alguns que foram numa outra dimensão, não estão entre nós e aqueles que durante 40 anos, quatro décadas, levantaram a bandeira da dignidade humana, a bandeira dos direitos humanos, em períodos muito difíceis, mas estavam sempre ali. Comemorar 40 anos do Movimento Nacional de Direitos Humanos é comemorar 40 anos de democracia. Vida longa, vida longa ao Movimento Nacional de Direitos Humanos. Parabéns a todos os companheiros e companheiras, recebam meu abraço fraterno àqueles que hoje dirigem o Movimento Nacional de Direitos Humanos. A gente não imaginava em 1982 que hoje, 40 anos depois, o Movimento Nacional de Direitos Humanos ainda continue sendo uma referência importante para a sociedade civil brasileira. Vida longa a todos os militantes do Movimento Nacional de Direitos Humanos a essa bandeira que reforça a democracia no Brasil. Obrigado. Muito obrigado ao Domingo Mariano que também teve uma atuação importantíssima nas ouvidorias de polícia nesse trabalho que também é parte de uma das construções nas quais o MNDH tem um papel fundamental. Quero justificar que a ausência da Irma Gnis lá do CDH de Joinville CDH Maria da Graça Brás ela estava programada para participar mas está muito gripada com a voz safônica e me pediu para pedir desculpas mas nós queremos mandar um grande abraço ao povo catarinense e ao CDH de Maria da Graça Brás pela sua presença permanente ao longo desses 40 anos. E convido agora para encerrar essa rodada nossa querida Carla Carvalho que hoje aqui representa o CDDH de Petrópolis que foi o anfitrião do encontro em 1982 e que segue conosco então ela vai falar certamente em nome do Serginho da Márcia do Leonardo de uma turma grande que estava lá e que também continua hoje nos animando e participando desse processo querida tua saudação boa noite boa noite é um prazer poder estar aqui representando o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis quando você cita as pessoas que eu represento nessa noite é lógico que eu fico emocionada são pessoas que hoje ainda fazem parte da diretoria do Centro de Defesa dos Direitos Humanos junto a outros companheiros de luta então pra mim é um orgulho fazer parte hoje dessa comemoração primeiramente eu gostaria de parabenizar esse coletivo de força um coletivo de união e de força pela sua fundação pela sua existência e resistência nesses 40 anos o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis se orgulha de fazer parte dessa luta desde a fundação e da existência até os dias atuais teve mais presente em alguns momentos em outros menos mas em tantas dificuldades que a luta pelos direitos humanos impõe aos que ela se dedica a gente o fato de resistir já deve ser comemorado nós sabemos dessa grande dificuldade de se lutar pela efetivação dos direitos humanos tão criminalizado tão difícil de tão poucas comemorações a gente mais perde na luta pelos direitos humanos do que ganha atualmente mas mesmo assim é isso comemorar a resistência a gente quer agradecer especialmente a todas as pessoas que se dedicaram ao acontecimento da fundação em 26 de janeiro sem citar nenhum nome em especial para não ser injusto para não esquecer de alguém mas agradecer a todos que estiveram em todas as etapas da organização daquele encontro a Márcia hoje ainda comentou aqueles que fizeram parte da comida que fizeram parte da organização do espaço da organização dos textos enfim de todos os que participaram naquele momento histórico que foi um marco na luta também aqui de Petrópolis a gente tem na nossa cidade essa história da luta operária a história de luta da classe trabalhadora em Petrópolis é algo que a gente valoriza muito e ter a fundação do movimento nacional de direitos humanos aqui para a gente é um legado muito importante e aí a gente quer salientar também a importância desse movimento que aglutina as organizações e movimentos de todo o Brasil no apoio às articulações para fortalecer aquilo que é diferente entre os estados e regiões mas também para fortalecer aquilo que é unânime na necessidade para todo o Brasil apoiando e valorizando as diferenças mas lutando pela igualdade de direitos então vida longa ao movimento nacional de direitos humanos que o sonho de justiça social seja alcançado pela valorização de tantas lutas de tantos companheiros que já não estão mais juntos mas que fazem parte dessa história conforme vocês vão cantando a história a gente vai ficando emocionado aqui e agradecido também porque se hoje a gente ainda resiste o CDDH é um pouco mais antigo até por isso fiz parte dessa fundação tem 43 anos mas existe porque tem aí o ânimo e a força de companheiros como de companheiras e companheiras de todo o Brasil unidos fortalecidos por esse movimento vida longa parabéns que esses 40 anos sejam comemorados porque nesse momento resistir já é vitória muito obrigada obrigado Carla leva nosso abraço para a turma do CDDH e também quero dizer que na verdade esse é um encontro um dos muitos encontros que nós vamos seguir fazendo esse ano estamos preparando vários materiais então vários de vocês que estão aqui que vão que estão acompanhando vão ser foram ou vão ser convidados a participar de várias dinâmicas que vamos construindo ao longo desse ano mas não podíamos deixar de marcar esse momento nessa semana digamos assim do aniversário de 40 anos então esse ano todo faremos várias atividades depois também informaremos a programação mas quero convidar aqui nosso querido Roberto Monte que é do CDH e Memória Popular e também da DHNet que é um acervo talvez nosso maior acervo de memória de vários tipos de texto de áudio de vídeo enfim que se dedica ele agora colocou um fundo aí arrumado mas o fundo aí é sempre um bocado de arquivos de livros de DVDs de fitas cassete para quem é do tempo da fita cassete mas agora ele está digitalizando tudo então na verdade ele já está na onda como ele diz supermodel ele segue certamente as pegadas de um grande comunicador que esteve conosco vários aqui já referiram então a gente convidou o Roberto Monte que é conterrâneo do Dermi para esse momento de homenagem especial aqui ao Dermi na figura do Dermi nós queremos homenagear todas e todos que nos deixaram aqui alguns nomes foram referidos mas eu não posso deixar de lembrar Margarote lá do Pará que foi uma grande referência já foi dito aqui Gatica Loura uma série de pessoas que infelizmente a vida nos colocou ou as colocou em outros espaços para seguir nos acompanhando então na pessoa do Dermi nós queremos homenagear a todas e todos aqueles militantes que nos deixaram ao longo desses 40 anos para essa homenagem Roberto antes de mais nada um grande abraço em todos e todas então vou tentar Carbonari e todos os companheiros e companheiras falar de Dermi e juntar Dermi com o nosso grupo e com a própria história do Movimento Nacional dos Direitos Humanos o companheiro Dermi Azevedo ele nasceu na cidade de Jardim do Siridó é uma região onde a coisa é seca pensa que é a região do Siridó para todo mundo pensa que Dermi foi apenas jornalista mas Dermi nos anos 60 ele concluiu aqui no Natal o curso de civis social e era inclusive o presidente do Grêmio lá depois Dermi começa a perseguição política Dermi vai morar no Rio de Janeiro São Paulo e pouca gente sabe mas quem tiver a oportunidade de ler as memórias de Dermi que nós publicamos tem uma história muito doida viu Marcelo que é o seguinte quando o Frei Tito já estava com a ideia do suicídio a organização convida pede a Dermi para ir até o Chile para demovê-lo da ideia e a história é muito louca porque Dermi ele não vai nem de ônibus nem de avião ele faz o caminho para transplantar para passar nos Andes a pé então é muito interessante isso e todas essas conversas Dermi volta fica em São Paulo é preso político volta para o Rio Grande do Norte quando chega mais ou menos o ano de 78 79 Dermi é o nosso presidente da então Comissão de Justiça e Paz da Arquidocese Natal quando a gente entra então quando chega 80 Dermi vai trabalhar na Vozes e juntamente com Leonardo Boff aparece toda essa história da formatação e fundação do Movimento Nacional dos Direitos Humanos diz Dermi que a gente quando conversava que ele tinha essa ideia desde quando saiu daqui eu acho que quando chegou lá eu acho que ele teve as ditas condições objetivas de fazer esse tipo de coisa em 82 para quem lê aquele livrozinho que é o relatório da SESI então aí começa viu Carbonari e todos os companheiros em 80 eu estou saindo da universidade em 82 começa a ter o Encontro Nacional dos Direitos Humanos e o primeiro grupo fora do eixo Rio-São Paulo foi exatamente a Comissão de Justiça e Paz da Arquidocese Natal que Dermi tinha sido o presidente eu particularmente só começo a participar eu não estive no primeiro encontro estiveram os companheiros Oswaldo e Francisco Gomes mas a partir de Itabuão da Serra até Nova Iguaçu eu peguei de uma carreira só agora tem um outro elo interessante com Dermi e a SESI porque o que acontece é o seguinte no Rio Grande do Sul vocês tem a Cojornate lembra aquele jornalzinho que era Cojornate aqui no Rio Grande do Norte existia a Cojornal a Cojornal era também uma cooperativa de jornalistas que teve o apoio da SESI então esse nos anos de 77 para 78 79 Dermi já tinha contato com a galera de Enilso Eliana Hollenberg e toda a galera da SESI então no domingo passado nós fizemos um primeiro encontro falando sobre a questão da história do MNDH e Eliana Hollenberg relembra um pouco isso então primeiro o cara maceteado para naquele momento que teve o primeiro elo com a SESI ele já tinha tido esse contato enquanto presidente da cooperativa dos jornalistas aqui de Natal e voltando ao detalhe no domingo passado Carbonari nós começamos a fazer o início de uma discussão sobre o MNDH e a gente começou exatamente com a SESI a nossa pós-TV de HNET a gente está tirando onda de fazer uma universidade popular que na verdade a gente está querendo fazer a formação mas tem que botar um nomezinho para fazer um miguezinho e tirar uma onda então o nosso o nosso primeiro primeiro encontro que a gente juntou ZANET a gente juntou Fátima Nascimento e a companheira Eliana Hollenberg foi para falar sobre a SESI e vale salientar que nós estamos nesse trabalho em articulação com a companheira Gaúcha Marisa Fórmulo da Lavec acho que eu disse como eu errei na pronúncia no domingo acho que eu estou acertando agora o próximo encontro vai ser sobre o SIM o serviço de intercâmbio eu estou vendo que Carla está aí eu conheço Carla muito mais por telefone porque esse ano a gente andou fazendo umas pesquisas sobre um desaparecido aqui do Rio Grande do Norte desaparecido público aqui do Rio Grande do Norte que é Luiz Maranhão a gente acabou entrando em contato com a galera lá de Petrópolis então SESI o serviço de intercâmbio a questão da AGEM que o próprio companheiro Augustino coloca aí a gente está querendo discutir SESI sim AGEM e a questão do banco de dados sobre violência criminalizado e tudo que tem por aí e com o detalhe de falar com o companheiro Augustino que de vez em quando eu estou perturbando Augustino estou sempre tanto que o próximo dos próximos encontros vai ser Augustino juntamente com o padre Bragueto para a gente discutir o que foi a AGEM e a própria Marisa já conversou com a turma aí de Carla da turma de Petrópolis para nós falarmos sobre a questão do SIM isso tudo e para começar a fechar a conversa mostra o que toda uma articulação Augustino acho que a gente fala sobre essas coisas de contar a história do movimento nacional de direitos humanos pelo menos 25 anos e no meio disso tudo eu posso dizer que a gente está fazendo um amplo levantamento das filmagens dos encontros nacionais nós mesmos do próprio centro de direitos humanos nós fizemos três e cada encontro desse tinha pelo menos 15 fitas e há cerca de 20 15 anos eu estou de olho naquele material da SESI o acervo da SESI porque tem um outro material muito legal que foi aquela viagem que Oscar Gatica juntamente com o Zanetti deram a geral pelo Brasil inteiro eles fizeram 50 horas de gravação então tem coisa lá do 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 como é o nome do do reverendo Jaime Wright então tem pessoas ali que você não tem como gravar de novo né então o que a gente está a partir de agora é fazendo esse tipo de levantamento né e a partir de agora fazer contar a história do movimento e para concluir viu Augustino duas histórias né primeiro para quem não sabe a logomarca do movimento nacional de direitos humanos é a cara é a capa de um vídeo que nós fizemos sobre os 10 anos um vídeo chamado década de lutas Augustino estava doido atrás de uma logomarca e não gostou quando ele viu a capa do vídeo é esse daí então a logomarca do 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 MNDH é de um artista plástico chamado Venâncio Pirheiro que breve breve a gente vai entrevistar e mostrar aqui para a galera e a segunda coisa nós também fizemos o o o material carbonário do do dos 20 anos que na verdade eu acho que foi um dos grandes fracassos que eu posso dizer da nossa vida que eu passei uns 15 dias fechando um lance multimídia e lá nós no estádio lá de de Nova Iguaçu deram para a gente um computador safado eu sei o seguinte só para entender estádio até a boca prefeito tudo bonitinho sabe aí deu merda o o computador não funcionou então nós não fizemos os 10 fizemos os 10 anos fizemos os 20 anos estou doido para ver a questão dos 40 anos e fatalmente nós vamos ter muita conversa não é Augustino porque o que a gente está trabalhando é também a questão da memória não só como memória mas também memória como luta e também como identidade um grande abraço a todos obrigado querido Roberto essa importante contribuição sempre agradecer mesmo a presença de todos e todas consulto aqui se o Carvalho a Jô querem fazer uma fala são nossos conselheiros atualmente acho que não então quero convidar a nossa coordenadora Elisete Veiga aliás o Carvalho acho que abriu aí o microfone vai lá Carvalho eu queria aproveitar esse movimento os 40 anos do MNDH 40 anos do movimento nacional de direitos humanos onde muitos e muitas fizeram histórias fizeram histórias o MNDH ele só existe porque foi forjado por muitas mãos e muitas gerações e que merecem permanentemente nossos reconhecimentos quero agradecer aos que lutam e lutaram pela consolidação da defesa dos direitos humanos no nosso país e queria aproveitar esse momento para parabenizar a nova coordenação pela atividade pela história que é rica e trazer aqui uma frase para encerrar da vereadora Marielle Franco que foi brutalmente assassinada que ela sempre repetia nas suas atividades eu sou porque somos então com essa frase eu quero deixar aqui o meu abraço aos companheiros militantes e desejar vida longa aos atuais militantes e aos novos que virão então um abraço aí fraterno aqui da Bahia a todos os companheiros muito obrigado e vamos à luta abraço Carvalho a frase de Marielle é o bunto grande Desmonduto que também nos deixou grande referência da luta internacional dos direitos humanos muito bem Jo quer fazer uma fala boa noite para vocês todos e queria só dizer um trechinho aqui de uma poesia aliás esta semana é uma poesia que é do Mário Benedetti lento mas vem o futuro se aproxima devagar mas vem já vai se aproximando nunca tem pressa vem com projetos e sacos de sementes com anjos maltratados e fiéis andorinhas devagar mas vem sem fazer muito ruído cuidando sobretudo os sonhos proibidos é assim que eu acho que é o MDH ele ajuda a gente nesse desabrochar de sonhos que a gente pensam que é proibido a gente sonhar mas que a gente diz pra eles que não é proibido a gente sonhar porque nós continuaremos sonhando e some-se Obrigado querida Jo nossa coordenadora também nacional Lisete Veiga lá do Belém do Pará também pra saudação Lisete Boa noite a todas todes aqui no Pará em plena Amazônia hoje muita chuva nosso clima as mudanças climáticas tem nos afetado com muitos alargamentos mas estamos sobrevivendo agradecer imensamente todos que aqui fizeram esse relato belíssimo eu como historiadora educadora popular que adoro ouvir esses relatos principalmente relatos de luta que nos engrandece dá pra fazer um livro só desse início Paulo e Mônica nossos grandes coordenadores acho que é muito importante eu não estive na fundação mas entidades que eu participo a SEDH muito bem representada aqui pelo Marcelo Freitas que na época também estávamos representando pela Marga Roth que foi a nossa integrante naquele momento fundadora desse grande movimento infelizmente não está em nossos meios mas o legado deixado por Marga Roth nessa história de luta principalmente do fortalecimento da participação da intolerância religiosa que naquele momento ela como pastora da igreja luterana fazia parte desse grande movimento ecumênico no Brasil de luta e resistência principalmente na constituição eu tenho uma dessas cartas que o pessoal estava falando que foi escrita lá no movimento eu estava encontrando essas cartas que eram cartas da constituição que eram feitas principalmente no lobby do batom que naquele momento as mulheres participaram do lobby do batom isso foi estratégico para a mudança nessa conjuntura pela libertação das mulheres então agradecer imensamente a todos que participaram dessa fundação e nós estamos aqui nessa tentativa de continuar com esse fortalecimento desse movimento na Amazônia como já falei a nossa palavra Amazônia já que era a nossa grande chave nos encontros nacionais bem importante para nós nesse fortalecimento nossa resistência nos territórios um abraço um beijo um cheiro para todos sigamos na luta e fora Bolsonaro fora Damaris queremos nossos direitos muito bem muito bem então nós estamos aqui para honrar os que foram para apoiar os que seguem e sobretudo para cativar os que virão é isso que nos move que nos mantém juntos não sem muitos conflitos não sem muitas discussões porque a vida também não teria graça alguma não fossem as diversidades que a constituem que a fazem ser o que é que a fazem ser maravilhosa então agradecer por essa construção como eu disse várias pessoas poderiam estar aqui deveriam estar aqui mas foi o que conseguimos reunir nesse momento e com certeza vamos criar outros espaços e outros momentos para seguir fazendo esse grande mutirão essa grande construção coletiva que é o Movimento Nacional de Direitos Humanos Manu para encerrar nossa canção que marcou aí o enfrentamento da pandemia por favor enquanto isso a gente vai e não sei não sei A CIDADE NO BRASIL 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 Saímos?